A deputada federal e presidente da Executiva Nacional do PT, Glaise Hoffman, apresentou um projeto de lei para acabar com todos os clubes de tiro e cancelar todos os registros de colecionadores, atiradores e caçadores, os caques, em todo o país. Segundo a proposta, a concessão de posse e porte de armas seria autorizada apenas para integrantes de nível olímpico das entidades de desporto legalmente constituídas. A parlamentar defende que, abre aspas, não há sentido a manutenção dos clubes de tiro, assim como a atividade da caça desportiva e o colecionamento de armas, fonte de suprimento para o crime, fecha aspas. Ainda de acordo com a deputada, abre aspas, não estamos no Velho Oeste, fecha aspas. Glaise Hoffman argumenta que o número de caques no país saltou de 117,5 mil em 2019 para mais de 780 mil em dezembro de 2022. Ela acrescenta que, em contrapartida, houve um crescimento de 1.200% nos casos de caques denunciados pela Lei Maria da Penha e que a quantidade de caques no país, atualmente, é maior do que os efetivos das Forças Armadas e das Polícias Militares somadas, enquanto os clubes de tiro viraram locais de violência. O projeto de lei apresentado pela deputada petista altera quatro artigos do Estatuto do Desarmamento. Para parlamentares da oposição, a proposta não deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça, muito menos ser aprovada na Câmara.